Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos encerrar o projeto de leitura de Os Lusíadas. Estou muito feliz por ter conseguido vencer aqui esse grande clássico. Foi uma leitura que no início, sim, estava mais complicada. Eu achei o livro difícil, efetivamente, assim. Mas foi muito recompensador ter finalizado esse livro, porque com certeza é uma das melhores e mais bonitas coisas já escritas na nossa língua, a nossa língua portuguesa, que é por si só já uma língua tão bonita, né? Tão diferente das outras. Então, aqui nós temos um livraço que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história. E por isso, eu estou aqui muito feliz de dizer que finalizamos esse projeto aqui. Hoje eu vou comentar com vocês, então, os últimos três cantos, oitavo, nono e décimo, para a gente finalizar aqui esse projeto, então. Bom, o canto oitavo vai começar com uma continuação aqui do sétimo canto, na verdade, porque a gente terminou o sétimo canto com o Mouro, o muçulmano, chegando, então, nas naus portuguesas, e ele avista uma série de imagens de pessoas, e ele fica extremamente curioso para saber quem são essas pessoas, o que são essas representações, que, na verdade, são as representações das bandeiras portuguesas. E aí, o Paulo da Gama, que é o irmão do Vasco da Gama, que ele também capitaneava ali um dos navios, se eu não me engano, ou era, enfim, um dos principais ali dessa frota, ele vai explicar para esse muçulmano quem são, então, essas pessoas. Eu achei até um pouco cômico, assim, essa parte, porque ele vai narrar uma série de feitos contra muçulmanos, né? Matando muçulmanos, enfim. Então, é um negócio meio esquisito, porque, no mínimo, o cara vai sair dali achando que não são uns visitantes muito bons para a cidade em que ele se encontra. E ele vai avistar, então, todas as pessoas, e o Paulo vai começar aqui uma narração, uma enumeração, na verdade, de várias pessoas aqui, desde o Luso, que é esse primeiro que representa o nome Lusitano, passa por Ulisses, e aí ele começa a falar de vários reis e vários heróis também, relacionados aqui às grandes conquistas de Portugal. E nessa parte, como a gente já teve a enumeração pelo próprio Vasco, em outro canto, de todos os reis, de todas as dinastias, esse canto aqui vai focar mais em grandes heróis. Por exemplo, temos aqui Don Fuas Roupinho, Memonis, Teutônio Prior, enfim, são vários nomes aqui, bem desconhecidos, até pelo menos para mim, foram nomes bem desconhecidos, que aí são grandes heróis de grandes expedições portuguesas. Eu confesso que os momentos em que o Camões começa a fazer essa enumeração de pessoas, e ele vai, coloca assim o nome da pessoa, faz umas duas instâncias falando dessa pessoa, e segue, assim, são as partes que mais me cansaram, porque eu acho que dá uma quebrada, assim, no ritmo da história, né? São, de fato, descrições de pessoas, e fatos, e descrições enormes, assim, que demoram, assim, para a gente voltar para a história, digamos assim. Então, essas foram as partes que mais me cansaram. Ele conta algumas histórias bem interessantes, até, por exemplo, tem uma aqui em que 17 lusitanos venceram 400 castelhanos, enfim. Eu até já comentei sobre isso em alguns outros vídeos, né? Em alguns outros vídeos, porque a gente vê bastante que os portugueses, eles tinham uma tática de guerra que era bem diferente, eles tinham uma capacidade bélica muito boa também, porque, em vários momentos, eles conseguem vencer batalhas, assim, em bem menor número do que os seus confrontantes. Aí, retomando, enfim, a história, a gente está em Calicut, né? Essa outra cidade em que Vasco parou. E, no último canto, a gente comentou sobre o fato dele ter tentado fazer relações comerciais com o rei, ali, dessa localidade, né? Com o representante, ali, desse governo. Só que não foi uma recepção tão boa, assim, e ele sentiu, assim, uma estranheza em relação a esse rei. E aqui a gente fica sabendo que Baco, mais uma vez, né? A divindade que é contrária aos portugueses, vai tentar, de alguma forma, persuadir o rei, os sacerdotes, as pessoas ali ligadas a essa localidade, que eles não façam negócios com os portugueses. Então, primeiro, eles começam a espalhar que a história do Vasco da Gama era mentirosa, que ele só queria saquear a cidade e tudo mais. E o rei, ele até se convence, em certo ponto, o Vasco da Gama vai falar com ele, vai tentar dizer, né, como a história dele é, de fato, verdadeira, tentar trazer elementos que comprovem isso e tudo mais. Ele fala aqui até em suborno, em coisas que foram acontecendo nesses arredores dessa negociação. E o Vasco da Gama acaba ficando meio cansado dessa negociação, porque ele tá ali há um tempo, né, e tá ficando perigoso pra ele também, porque tem muçulmanos nessa cidade, nas proximidades. A gente sabe que ele veio já brigado de alguns lugares, né, podem ir atrás deles, enfim. E aí fica nesse vai e volta com esse rei, a gente não sabe se eles vão fechar negócio, se não vão. Até que a gente parte, então, para o próximo canto, né, com o Vasco da Gama decidindo retornar a Portugal. Então, no nono canto aqui, ele vê que o rei não vai dar uma decisão definitiva pra ele, ele não vai sair dali com relações comerciais perfeitamente estabelecidas com esse rei, mas ele já chegou às Índias, né, ele atingiu o objetivo, então ele decide que é hora de voltar pra casa, então ele vai voltar para Portugal, vai trazer algumas coisas ali, alguns comércios que ele conseguiu fazer, apesar de todas as tentativas, tanto dos muçulmanos, quanto da influência do Baco, de impedir os comércios que eles tentam fazer ali, então tem toda essa interferência divina, né, do deus Baco aqui, do deus na mitologia romana, e como eu sempre falo nesses vídeos aqui, né, que tem bastante referência a fatos, as situações da mitologia, tanto grega quanto romana, especialmente romana mesmo. Então, na estância 16, aqui do nono canto, apartadas assim da ardente costa às venturosas naus, levando a proa para onde a natureza tinha posta a metalcina da esperança boa, levando alegres novas e reposta da parte oriental para Lisboa, outra vez cometendo os duros medos do mar incerto, tímidos e ledos. Então, assim, eles estão saindo aqui da localidade, das Índias, e retornando a Portugal, retornando a Lisboa. Só que nesse momento tem, assim, esse ápice também do final aqui de Os Lusíadas, que é lindíssimo, em que a deusa Vênus, que é essa grande protetora desses lusitanos, ela vai avistar que eles estão indo embora, e ela decide, então, recompensá-los, porque eles venceram essa grande batalha no mar, né, que foi a sair das Índias, então ela vai fazer uma ilha dos amores, que é essa representação, assim, lindíssima, e eu fiquei com pena de não achar tantas representações na arte, porque a descrição de Camões aqui é um negócio maravilhoso. Basicamente, a Vênus, ela vai chamar o filho dela, que é o Cupido, Cupido é aquele responsável por flechar os corações, né, e fazer com que as pessoas se apaixonem, e ela vai fazer com que as Nereidas, aquelas ninfas do mar, né, aquelas entidades do mar, se apaixonem pelos portugueses, então ele vai flechar todas elas ali, e a Vênus vai reunir tanto essas Nereidas, quanto os portugueses, vai destiná-los também, né, a uma ilha que é a Ilha dos Amores, e é um lugar lindíssimo, assim, muito bem descrito e tudo mais, como se fosse mesmo, o paralelo que eu posso fazer em relação a descrições é do Jardim do Éden, assim, da beleza e de ser consagrado, né, a uma deusa que ele coloca aqui. Mas já no verde prado, o carro leve punha uns brancos cisnes mansamente, e Dione, que as rosas entre a neve e no rosto trás, descia dirigente. O frecheiro que contra o céu se atreve a recebê-la vem, ledo e contente. Vem todos os cupidos servidores beijar a mão à deusa dos amores. Essa aqui é a instância 36. Então, ela avisa pra esses cupidos, pra esses filhos dela, no mesmo mar que sempre temeroso lhe foi, quero que sejam repousados, tomando aquele prêmio e doce glória do trabalho que faz clara a memória. Então, aqui ela quer recompensá-los, enfim, com essa glória eterna, com essa... Eles vão inserir o nome deles na história, né, e nessa glória, que foi o objeto aqui do poema inteiro, né, Camões tá o tempo todo falando sobre isso também. É muito interessante uma coisa que Camões faz, é que antes da Vênus e das Nereidas, enfim, irem atrás efetivamente dos portugueses, eles vão atrás de uma outra divindade que é uma gigante que se chama fama. Então, aqui, efetivamente, eles estão espalhando a fama antes que eles cheguem efetivamente a essa glória eterna. Eu achei muito interessante porque Camões está fazendo isso no seu poema, né, ele está glorificando os feitos dos portugueses, trazendo a fama pra eles por meio da exposição num poema, e depois disso eles vão estar, assim, nesse hall de gloriosos eternos, e por isso tem essa referência aqui direta à fama. Eu achei muito interessante o que o Camões fez aqui. E o Camões, ele tem um costume de fazer uma inversão aqui que parece muito com um teatro, assim. Ele tá te mostrando uma cena, então a gente tá acompanhando Vênus, as Nereidas, os Cupidos, e depois ele volta para os portugueses, para as Náus portuguesas. Eu acho também que esse é um recurso que ele faz, assim, muito bem feito, literalmente falando mesmo. Então, na Estância 50, a gente tá saindo da cena das Nereidas, e na 51, a gente volta para os portugueses. Já todo o belo couro se aparelha das Nereidas, e junto caminhava em Coreias Gentis, usança velha, para a ilha que Vênus as guiava. Ali a formosa deusa lhe aconselha o que ela fez mil vezes quando amava. Elas que vão do seu amor vencidas estão a seu conselho oferecidas. Cortando vão as Náus a larga via do Maringente para a pátria amada, desejando prover-se de água fria para a grande viagem prolongada. Quando juntas, com súbita alegria, houveram vista da ilha namorada, rompendo pelo céu a mãe formosa de memônio, suave e deleitosa. Então, a gente está aqui avistando os portugueses quando eles chegam à Ilha dos Amores. Aí aqui a gente tem umas quatro, cinco páginas da descrição dessa Ilha dos Amores, como eu falei, algo muito idílico, muito bonito, assim, de se ler. E a gente tem mais um episódio, eu acho que é um mini episódio aqui, do Leonardo, que é um desses lusitanos da tripulação, e ele vai avistar uma das nereidas, uma das ninfas, que é a Éfri, e vai se apaixonar pela Éfri, vai atrás dela. Então, aqui ele faz meio que uma demonstração de amor para ela, porque ele fala que o amor não costuma dar certo para ele, e ele vai atrás dela e pede que ela não corra dele, e tem esse momento aqui romântico entre os dois. E aqui na Ilha dos Amores, a ideia também é que não só a ilha representa essa glória, então tem uma referência direta aqui mostrando que é essa ideia mesmo, como também ele coloca o Vasco da Gama como o grande herói de toda essa viagem, porque ele vai dar a deusa Tétis, ou Tétis, enfim, que é a mãe de Aquiles, né, enfim, tem uma confusão de nomes dessa divindade aqui na mitologia, mas é uma das grandes divindades do mar, e ela vai ser, então, a esposa de Vasco da Gama, ela vai ser a amante de Vasco da Gama aqui nessa Ilha dos Amores, então a gente tem também essa representação do grande herói dessa expedição marítima, né. Aqui nós temos, na Estrância 89, essa explicação da alegoria da Ilha dos Amores que eu comentei agora. Porque as ninfas do oceano, tão formosas, Tétis e a Ilha Angélica pintada, outra coisa não é que as deleitosas honras que a vida fazem sublimada. Aquelas preeminências gloriosas, os triunfos, a fronte coroada de palma e louro, a glória e maravilha. Estes são os deleitos dessa ilha. Então aqui Camões está explicando pra gente qual que é o sentido dele colocar essa ilha aqui pra gente no final. E aí partindo, então, para o décimo canto, para o último canto, basicamente o último canto tem essa divindade, a Tétis, contando para Vasco da Gama tanto o que os portugueses vão fazer ainda, todas as grandes coisas que os portugueses farão a partir dessa expedição nas Índias, dessa viagem às Índias. Então é como se ela estivesse prevendo o futuro pra ele mesmo. Ela vai contar sobre os filhos dele, sobre todos os reis, todos os chefes que serão vice-reis ali das Índias, todas as conquistas tanto na Índia quanto na África. Até vai falar sobre América aqui em determinado momento. E aí, depois de toda essa narração, porque elas, na verdade, estão cantando, as nereidas, as nifas estão cantando nessa ilha pra todos os portugueses ouvirem. Mas, em determinado momento, a Tétis vai pegar Vasco da Gama pela mão, vai levar ele pra um lugar mais afastado ali e vai mostrar pra ele mais do que isso, vai mostrar o mundo pra ele. Então, mais uma vez, a gente tem aqui uma parte meio descritiva, mas é uma descrição que é mais profética mesmo. E tem uma referência bem interessante astronômica mesmo, porque a forma dela de mostrar esse mundo todo pro Vasco da Gama vai ser por meio de um instrumento que é usado, que era usado, pelo menos, nessas viagens marítimas mesmo. Esse instrumento que ela vai usar pra mostrar pra ele, então, é a esfera armilar, vou deixar uma foto pra vocês, que é, então, de fato usada, era usada, pelo menos, nessas expedições, e é como se fosse um modelo mesmo do planeta. E aqui, ela vai começar a explicar pra ele como que é, de fato, os céus, por exemplo, eles usavam o sistema ptolomaico, né, então acabou casando bastante também com a própria Divina Comédia, em que Dante vai explicar todos os céus, todas as cornícias do purgatório, do inferno, e fez uma casadinha aqui com as duas leituras, né, mas Camões vai usar muito mais nesses aspectos astronômicos, e também pra fazer esse gran finale dele, parece que é como se fosse uma peça e fosse o ápice pra finalizar com a chave de ouro, sabe, porque ele faz essa representação que é muito bonita, é muito bem descrita. Depois vem a descrição, então, de todos esses lugares do planeta, essa parte, mais uma vez, como toda a descrição, cansou um pouquinho, mas não foi tão cansativa quanto as outras, porque aí já é de coisas que a gente conhece hoje, pelo menos, né, então ele vai falar, como eu falei, sobre as Américas, sobre a África, sobre as costas, sobre as ilhas que serão conhecidas aqui, ele vai mencionar brevemente o episódio do próprio Camões aqui, em que o manuscrito de Oslozidas teria caído no mar, ele precisa salvar esse manuscrito, porque o próprio Camões vai sofrer um naufrágio na China, tem toda essa história aqui também, e mais pro final, que aparece a viagem do Fernando de Magalhães, foi o primeiro a fazer a circunnavegação, a primeira circunnavegação, diga-se, e aqui fala dele, e ele era português, mas ele foi amando da Espanha, então tem essa referência, e logo depois a gente fala sobre a América e sobre o Brasil. Depois de ver tudo isso, e se nutrirem, então, na Ilha dos Amores, eles vão voltar para Portugal, voltar, a viagem de volta para casa, né, seguir a viagem de volta para casa, e na estância 144, o Camões vai falar assim, assim foram cortando o mar sereno, com o vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram sempre desejado, entraram pela foz do Tejo Ameno, e a sua pátria e rei temido e amado, o prêmio e glória dão por quem mandou, e com títulos novos se ilustrou. E assim termina Os Lusíadas, essa grande epopeia, e basicamente Camões vai terminar, de fato, tanto homenageando esses portugueses, como também agradecendo de certa forma ao leitor, agradecendo por essa graça dada pelas musas a ele, por ele ter contado, cantado tudo isso para nós. Fazei, senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítolos e ingleses possam dizer que são para mandados mais que para mandar os portugueses. A disciplina militar prestante não se aprende, senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, se não vendo, tratando e pelejando. E ele falando dele mesmo aqui na Estância 155. Essa frase, inclusive, está no túmulo dele até hoje. Para servir-vos, braço, as armas feito, para cantar-vos, mente, as musas dada. Então aqui a gente tem Camões mostrando que tanto ele foi um guerreiro em nome dos portugueses, que ele também participou dessas expedições marítimas, como também ele se torna aqui um poeta com a mente dada às musas em que ele conta todo esse grande poema para nós, toda essa história que faz parte também da nossa história, como eu falei. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui do projeto de leitura de Os Luzidas. Eu adorei esse livro. Eu sei que ele tem os momentos mais difíceis, ele não é assim tão tranquilo de ler e tão melodioso de ler, assim, mas ele tem umas partes tão bonitas e ele é tão importante, né, para a nossa língua, para a nossa pátria. Então foi uma experiência muito gratificante, espero que tenha sido para vocês também. No próximo domingo sai resenha aqui para todo mundo, resumindo um pouco e trazendo algumas coisas mais gerais mesmo, alguns estudos também sobre Os Luzidas, mas fica aqui então o encerramento deste grande projeto aqui do canal. Se vocês gostaram desse vídeo, desse projeto, deixe uma curtida, deixem aí seus comentários, só devem se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.